E aí Botar bomba né E aí A gente bombeu! Que pariu! A gente pode comprar arma também. Vou comprar uma... MP7 aqui. Abre a outra porta, então abre essa. 3, 2, 1... foi. Ah, só dá uma, só dá uma. Ah é? Eu não entendi. Você é todo dedo, não sei nem dinheiro. Também foi o Trav. Agora eu sei quem entra. Arregou! Não, foi todo mundo. Agora a gente tem que ver onde a gente tem que levar esses caras. Ah, aqui ó, tem um portinho. Ô caralho. Ah, tá. Calma aí. Não abre não, né? Ah, elevador aqui, ó. É. Só pode ter medo mesmo. Ah, cara. Ah, achei que era atrás. Mas será que a gente tem que voltar pra pegar aqui os outros dois? Não, só tem dois, não é não? Eu acho que são quatro, não. Ó, prepara aí, hein. Então vai. Que isso? Tem um cara aqui embaixo, é isso? Esse cara bugado aqui embaixo? Passei. Eita, tira, 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 tira. Parou aqui com a ergana. Ai! Nossa, câmera lenta é ruim demais. E aí você tá conseguindo jogar? Ai, morri. E aí você tá conseguindo jogar? Puta merda. Eu vou matar aqui. Tem que eu solto o bandinho, cara. Olha lá, o cara fica vivo. Peguei outra arma. O meu tá dando um pouquinho de lag só. Lembra de comprar colete também. Lembra de comprar colete também, ó. Tá dando bobeira. Pera aí, deixa eu comprar uma pistola também. Eu pego os da esquerda e os da direita. Olha, tem mais um na esquerda ali. Atrás dos barril. Atrás dos barril. Atrás dos barril. Ali! Cadê? Ah, quem vim. Ah, só tem dois, só. É verdade. Bora. Vai lá. Vai cair um do T. Ah! Mas dentro do elevador tem também? Tem, tem dois. Ó. Gernilha. Gernilha. Ué. Não vou pular não. Vai que buga aqui. Vai embaixo tem. Agora tem dois lá em cima. Será que é aleatório? Será que é aleatório? Agora acho que a gente tem que pular, hein. É, pega a faca aqui. Fugiu na barril. Vou jogar um flecha aqui. Fugiu na barril. Fugiu na barril. Agora. Olha lá. Eita. Ih! É dentro do carro. Eu tô dentro do carro. Que ajuda! Socorro! Caralho, eu tô bugado dentro do carro. Caralho. 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 Caralho, não. Cadê? Eu não consigo subir na caminhonete. Ah, eu consigo sair. Existem no tempo. Ah, tem como você entrar. Se apertar a T. Será que nós dois não temos que entrar, não? Deixa eu ver. Vai na outra porra. Não dá. Aí, entrou. E agora? Mas esse carro tá muito lento, velho. Ah, não tô conseguindo sair. Aí, consegui. Ah, tem como dirigir ele, cara. Buguei embaixo do carro agora. Aí, ó, tem como dirigir ele aqui, ó. Ah, eu tô embaixo do carro. O que será que eu tenho que fazer? Olha ali pra frente dele. Nossa, que negócio bizarro, velho. Ó o carro aí conseguindo. Deixa eu sair aqui pra ajudar. Cadê ele? Tem um lugar preto agora. Aperta espaço que você sai do carro. Bugou tudo pra mim. Tô num lugar preto aqui. É, você não tá vendo caminhonete, não. Deixa eu entrar de novo aqui. Ixi, agora eu não tô nem vendo minha arma mais. Nossa. Oh, gosto. Puta vida! Explodiu tudo! Tá pegando fogo, bicho! Tá aqui, eu vi o céu. Ai! Ai, eu vou morrer! Ai, acabou o palco. E morreu! Ai, morri! Ui, tô todo bugado aqui. Ô, mas esse modo de jogo tá muito bugado, velho. Vai conseguir ele me ver? Vê minha tela? Tô vendo, tô vendo. Acho que a gente vai ter que escolher outro mapa. É. Vamos bugar um pouco. Tchau. Tchau.